Mas digamos, se o Bahia venceu o Fortaleza, ele vai a 41, né? O Fortaleza já tem 41. E se o Vasco perder para o Corinthians, ele só pode chegar a 40 derrotando o Goiás na última rodada. Ou seja, uma vitória do Bahia, ela rebaixa o Vasco e dependendo do resultado do Goiás, rebaixa também o Goiás, né? Então, o Vasco pode ser rebaixando uma rodada antes. A situação é muito difícil. É muito difícil porque o time do Vasco é um horror. Como time, como conjunto, como jogo coletivo, não existe. Era muito ruim com o Ricardo Sapinto e continua sendo ruim. O brilhareco do Vasco foi a vitória sobre o Atlético do Sampaoli. Quer dizer, mais uma no currículo do Sampaoli nesse campeonato, né? Conseguiu perder até para esse time do Vasco. E tomou três gols. Impressionante. Quer dizer, o Atlético é fraquíssimo fora de casa, fortíssimo no Mineirão, mas perdeu até para esse Vasco. Não foi nem o Vasco naquele momento lá do Cano, Rabonismo, começo do ano. Não, não. É o Vasco, esse Vasco aí que vem despencando com o Português, com o Luxemburgo. E pode, sim, ser rebaixado no fim de semana. É uma situação bem difícil. E o Corinthians é obrigado a tentar a vitória. Porque vai que o Corinthians vence e o Santos tropeça, né? E o Atlético não vence. Aí, de repente, pô, não ganhamos do Vasco e perdemos a chance aqui de voltar a brigar por alguma coisa. Então, tem isso também. O Corinthians não pode brincar. O Santos joga com o Fluminense. O jogo é na Vila Belmiro, mas é o Fluminense. O Fluminense foi muito bem. É o time que mais pontuou nas últimas rodadas. Então, o Santos não venceu o Fluminense. É um resultado que pode tranquilamente acontecer. E aí, se o Corinthians vence o jogo e vai a 52, né? Ele tem 49. E o Santos, eventualmente, empata. Vai a 54. O Corinthians tem chance de, na última rodada, tentar se superar. Até porque aí, no final, aí sim, né? O Santos já contra o Bahia, que pode estar ainda correndo atrás de resultado. Então, as chances do Corinthians são pequenas. Mas ele não pode, contra o Vasco, entrar de férias. Ele ainda tem que buscar o resultado. Então, olha que cenário difícil para o Vasco. Não que o Corinthians seja um time avassalador. Não é. Mas, em relação ao que o Vasco faz hoje, é o favorito para o jogo. E é uma situação muito difícil. De fato, pode acontecer uma, entre aspas, vingança quarentiana empurrando o Vasco para a segunda divisão. Agora, o que vai acontecer do Vasco se for rebaixado é realmente algo para ser discutido mais à frente. Porque, justamente agora, que tem um presidente que, pelo menos, discursa no sentido de fazer algo mais racional, né? Que é tentar reorganizar o clube, tentar começar a acertar as contas. O Vasco tem que começar a alavancar a receita, porque tem potencial para isso. Mas tem que estar na Série A. Na Série B, vai ficar muito difícil. Porque, para o Vasco caindo, o Vasco caindo já passou por todo aquele processo de o sentimento não pode parar, aquelas músicas todas. Então, quando caiu... Porque caiu em 2008. Então, faz muito tempo. A primeira vez. Não, vamos tirar o Vasco do buraco. O Vasco subiu. Aí caiu de novo. Aí voltou o Eurico. Comigo não cai. Caiu também com o Eurico. O Eurico levou essa com ele também. Porque, o primeiro rebaixamento, ele deixa um time que o Roberto assume e cai com o Roberto. Mas é uma sociedade ali, entre aspas. Eurico e Roberto. Os dois foram os presidentes na campanha do rebaixamento. Termina com o Roberto e começa com o Eurico e Miranda. Aí cai ainda sem o Eurico. Mas depois ele reaparece. E o time é rebaixado em 2015. E ele não veio para a Sibéria, né? Não, não foi. Ele não cumpriu. Não foi. Prometeu, mas não cumpriu essa. Então, seria o quarto rebaixamento. E num período... Se você pegar o rebaixamento do Botafogo e do Palmeiras, foi na 2002. Ainda nem era ponto corrido, campeonato. Era mata-mata, aquela coisa toda. O Vasco caiu em oito. E pode cair agora em vinte. Então, são doze anos. Quatro rebaixamentos, se acontecer. É muito rebaixamento para um time desse tamanho. Eu não sei se no mundo, sinceramente. Eu tenho que pesquisar isso. Se existe um clube que figure entre os times mais populares do seu país, mais vencedores, mais pesados, que tenha sofrido tantos rebaixamentos no curto espaço de tempo. Porque é muito rebaixamento. Então, eu não sei. Esse desempenho não é de um time... É de time médio. Daqueles times que caem e sobem toda hora, né? Exato. Isso aí é normal ser o América Mineiro. Isso, exatamente. O Coritiba. O Coritiba, exato. O Coritiba virou isso aí. É a primeira vez que o Coritiba sobe e cai imediatamente após. Mas o Coritiba está nessa vibe já há um tempo. Agora, isso aí do Vasco subir e descer, isso é campanha de Norwich, sabe? Lá na Inglaterra, que o time olhou. Aliás, está liderando o campeonato da segunda divisão. Cai e volta, cai e volta. Não dá para o Vasco viver assim, gente. É complicado. E a chance é grande, hein? A chance é grande. Se você pensa assim, teoricamente, a combinação. E se o Bahia não vencer esse jogo, ele pode vencer na última rodada também. Quer dizer, o Vasco não depende mais dele, né? A não ser que ele vença os dois jogos, para que você ganhe a 43, ele passa a ter uma chance maior, porque tem enfrentamento Fortaleza e Bahia. A não ser que os dois pontuem também nos seus outros jogos. Mas é uma situação complicada. Agora, Vasco, Coritiba, Botafogo e Cruzeiro seriam quatro campeões brasileiros na Série B, se isso acontecer. Exatamente. O Juca, e aí? Fala, 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 Naldo. Não, tem o Guarani também campeão brasileiro, né? E tem o Guarani também, é verdade. Tem o Guarani também, exatamente. Qual?